Lançou na direita, um bolão pra Raul Prata, ganhou o Plata, preparou, bateu, voltando agora E sabe o galera vai fazer, vai, 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 vai E aí TR, Esporte Clube Recife, o Nordeste conquistou, de Recife para o Mundo Pra quem desacreditou, a imprensa não acreditava, hoje ele não atura O esporte é o trem bala, maquinista é o ventura Pra defender nosso gol, com a garra de um leão Concurçado e doutorado, no ampólio é um paredão E nossa defesa fechada, o time todo avança O Patrick na minha saga, Adri é o Cinho, o Maidana O Sander é do outro lado, as nós faz no sapatinho Trabalhando o meio de campo, o Marcão, o Ricardinho E pra partir do ataque, o Muguinho acelerou Flotou o Tiago Neves, e Recife já nevou O Marquinho desgovernado, e o Hernani brocador Os Lampião do Responde, com raça, com muito amor E tá tranquilo, esporte que para tudo Sou da maior do Nordeste, de Recife para o mundo E tá tranquilo, esporte e religião Tu vai ter que respeitar, o reinado do Real Tá tranquilo, esporte que para tudo Sou da maior do Nordeste, de Recife para o mundo Tá tranquilo, esporte e religião Tu vai ter que respeitar, o reinado do Real Esporte, clube Recife, o Nordeste conquistou De Recife para o mundo, Maquedis acreditou A imprensa não acreditava, hoje ele não atua O esporte é ultra embala, maquinista é ultra escura Pra defender nosso gol, com a garra de um leão Concursado e doutorado, no Ampólio é um paredão E nossa defesa fechada, o time todo avança O Patrick na minha saga, Adri é o senhor Maidana O Sander é do outro lado, aí nós faz no sapatinho Trabalhando o meio de campo, o Marcão e o Ricardinho E pra parte do ataque, o Muguinho acelerou Flotou o Tiago Neves, e Recife já nevou O Marquinho desgovernado e o Hernando embrocador O Lampião do Esporte, com raça e muito amor E tá tranquilo, esporte que para tudo Sou da maior do Nordeste, de Recife para o mundo E tá tranquilo, esporte e religião Tu vai ter que respeitar o reinado do Real Tá tranquilo, esporte que para tudo Sou da maior do Nordeste, de Recife para o mundo E tá tranquilo, esporte e religião Tu vai ter que respeitar o reinado do Real Um reinado do Real P.J.PR